Quinta e última dica, essa é a dica mais importante. Anote com muita atenção, porque essa foi a minha maior alavanca de crescimento no meu primeiro ano de Growth Machine. Cinco dicas para prospectar novos clientes. Me conta uma coisa, você está conseguindo chegar na frente do cliente que você quer vender ou você não está conseguindo falar ou está faltando lead no teu pipeline. Se esse cenário está sendo uma realidade para você, muita atenção. Essas cinco dicas vão mudar o teu nível de jogo. Novo por aqui, Thiago Reis, Growth Machine. Nós somos uma aceleradora de negócios, nós ajudamos empresas normais a aumentar a venda. Se você ainda não é inscrito no canal, marca aqui embaixo, sininho para ser notificado, deixa a sua curtida, quando você curte o nosso conteúdo, você informa para o YouTube que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante e você ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Cara, de cara, o que você tem que entender? Um, prospectar é desafiador, não é fácil. É muito mais difícil você falar com alguém que não está pesquisando pelo teu produto, pelo teu serviço, do que você atender alguém que te procurou. Só que a maior parte das pessoas não prospecta direito. Então tem uma alavanca importante para você explorar. Eu separei cinco dicas rápidas que você pode aplicar ainda hoje no teu negócio e colher muito mais resultado e alavancar o teu faturamento, alavancar a tua venda, alavancar os seus resultados. Importante, fica até o final que a quinta dica é a melhor de todas. Bora lá. Primeira dica, prospectar é foco. Se você não tiver foco, você não vai conseguir ter sucesso na tua prospecção. Antes de começar a prospectar, você tem que definir quem é o teu cliente ideal. Olha para o teu histórico de vendas, separa os teus 10 melhores clientes e se pergunta o que esses caras têm em comum. Eles estão no mesmo mercado? Eles têm o mesmo faturamento? Eles têm o mesmo tamanho? Eles tinham o mesmo problema? Acha um nicho de mercado. É muito mais fácil prospectar nichado do que tentar prospectar todo mundo. E como é mais difícil, quando você vai para um nicho, você tende a ser mais assertivo. Prospecção não é falar do teu produto ou do teu serviço. É falar daquilo que o teu cliente está tentando fazer e não consegue. Você tem que achar dores, sonhos e necessidades que esse cliente tem para conseguir ajudar ele a prospectar melhor. Segunda dica, você precisa de um fluxo de cadência. Que raios é isso? Fluxo de cadência é você organizar as atividades de prospecção. Você não pode tentar uma vez e você não pode ficar eternamente tentando. Você precisa entre 8 a 5 tentativas para conseguir falar com um decisor na outra ponta. Construa modelos de e-mail, use roteiros de ligação, use scripts que você vai usar dentro das redes sociais ou até mesmo pelo WhatsApp. Quanto mais templates e modelos você tiver, mais produtivo você vai ser. Lembra que prospecção é um jogo de conversão. Você precisa tentar falar com 50 pessoas para gerar 10 oportunidades. Quanto mais modelos, mais produtivo você se torna e, consequentemente, mais eficiente você vai ser. Dica número 3. Usa redes sociais. LinkedIn, Instagram, o próprio WhatsApp são excelentes ferramentas de contato para falar com o teu prospect. Como as pessoas estão nessas redes para consumir conteúdo, para fazer network, elas vão estar mais abertas a conversar contigo. Analisa qual rede social o teu cliente está e usa ela como uma ferramenta de prospecção. Você não pode ficar só nela, você vai ter que intercalar entre o e-mail e a ligação. Mas é ótimo fazer follow-up dentro do LinkedIn ou dentro de um Instagram. Quarta dica. Eu gosto muito de produzir eventos onde eu vou convidar pessoas do meu mercado a participar dele e ela é uma excelente etapa dentro do meu funil de vendas. Se você é um contador, cara, cria um webinar onde você ensina o teu perfil de cliente a pagar menos impostos, a reduzir custos, a ter uma contabilidade mais eficiente. Se você trabalha com software, cria uma oferta baseada no problema que o teu cliente tem. Uma oferta de um webinário, de um congresso online ou até mesmo de um congresso presencial é uma excelente isca para trazer pessoas para próximo de você e você pode prospectar convidando elas e até mesmo as pessoas que você prospectou e não estavam prontos para comprar naquele momento, lá na frente você pode usar esse web, essa palestra como um gancho para trazer essa pessoa de volta para o teu pipeline. Isso vai te ajudar a conseguir converter mais vendas. Quinta e última dica. Essa é a dica mais importante. Anote com muita atenção porque essa foi a minha maior alavanca de crescimento no meu primeiro ano de Growth Machine. Use social selling dentro do teu processo. Quando a gente fala de prospecção 1.0, eu estou falando de comprar lista, fazer cold call e fazer cold meio. Quando eu estou falando de social selling, eu estou falando de produzir conteúdo de valor. Então se você for no meu LinkedIn, você vai ver que eu posto todo santo dia, fazer network, conversar com as pessoas, trabalhar para gerar valor para quem está à tua volta e educar o teu mercado. A tua venda é um processo educacional. Ensina o teu cliente a ter mais resultado. Constrói autoridade ao redor do teu nome. Se posiciona como especialista. Todo mundo quer falar com especialista, ninguém quer falar com o vendedor. Pesquisa o assunto social selling. Estuda esse assunto porque ele vai te ajudar a ter mais resultado. Agora olha só. Desafio. Se esse vídeo bater 100 comentários, eu vou liberar aqui o meu playbook pessoal, a minha bíblia de como eu uso o LinkedIn para prospectar. Tem que ter 100 comentários. Se já está com 100 comentários, é só você ir na descrição. Vai estar o link para você baixar a minha bíblia de prospecção. Como eu automatizo, como eu uso o REC, como eu uso o plugin. Plugins para escalar a minha autoridade. Importante. Cara, tu tem um amigo que está precisando dessas 5 dicas, que está dando mole na prospecção? Clique em compartilhar. Manda para o WhatsApp para ele. Muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum ponto da tua prospecção que está sendo mais difícil, comenta aqui. Quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente para o teu resultado ou para o teu desafio. E aqui vão aparecer dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Vem comigo. Eu tomei uma decisão no dia 1, 2 e 3 de fevereiro, às 19 horas, de voltar ao vivo num treinamento gratuito chamado Imersão Vendas B2B. Esse treinamento foi criado para quem quer conquistar novos clientes. Se você deseja aumentar a tua conquista de clientes mensais, na verdade, eu preparei o conteúdo para te ajudar a aumentar entre 10% a 30% do teu volume de fechamento. O link está na descrição desse vídeo. Guarda a tua vaga. No dia primeiro, eu vou te mostrar como é que a gente escala o teu resultado.